Música Você acompanha a partir de já o Notícias de Climana na sua 15ª edição aqui na TV online Climana 24 horas Conheçam os destaques que corporizam esta edição 5ª edição do Torneio Intermunicipal O município de Climana ocupa lugares cimeiros A Assembleia Municipal de Climana reúne-se para aprovar o Plano e Orçamento Municipais para 2016 Climana na Conferência de Investidores e Corredores de Desenvolvimento da Beira e da Zambésia Os desenvolvimentos já a seguir Música A cidade portuária de Climana acolheu de 5 a 9 de dezembro do ano em curso a 5ª edição do Torneio Intermunicipal Cerca de 5 seleções participaram representando os 5 distritos municipais Nomeadamente Milaje, Moloco e Maganja da Costa Mocuba e a cidade de Climana A fitriã do evento Trata-se de um certá manual que reúne todos os municípios da província central da Zambésia Onde jovens oriundos de diversos quadrantes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos Disputam lugares cimeiros Este ano o torneio movimentou cerca de 290 atletas nas modalidades de basquetebol e futebol feminino e masculino Climana sagrou-se vencedora nas modalidades de futebol ocupando a 1ª posição Na modalidade de basquetebol na 2ª posição e futebol feminino na 3ª posição As partidas de futebol aconteceram no campo de ferroviário de Climana Enquanto as de basquetebol no pavilhão dos desportos da Zambésia No ato de encerramento da competição que decorreu esta quarta-feira no campo do Clube Ferroviário de Climana O representante do presidente do município de Climana, vereador para a área da planificação e desenvolvimento autárquico da edilidade Casimiro da Cruz, referiu que a realização da 5ª edição do torneio intermunicipal Foi uma ocasião para conviver, trocar experiências, ver de perto o calor de cada município E formar aquilo que chamou de arco-íris da zambesianidade Queremos dizer que foi uma ocasião para conviver, para trocar experiências Para viver de perto o calor de cada município E formar aquilo que nós chamamos de arco-íris O arco-íris da nossa zambesianidade Levamos a dança para a nossa delegação, a delegação de Climana E foi um campeonato bom Mas é que houve alguma injustiça, né? Porque nós esperávamos o prêmio de melhor jogadora, melhor marcadora Em básquetbol isso não foi feito Os membros da Assembleia Municipal da cidade de Climana Reúnem-se nos espaços de edilidade entre os dias 14 e 15 de dezembro do ano em curso Na sua décima sessão ordinária, a quinta do ano Para debater os seguintes pontos de agenda Proposta de revisão do orçamento do Conselho Municipal de Climana para o ano de 2015 Relatório da Assembleia Municipal do segundo semestre de 2015 Revisão do organigrama do Conselho Municipal de Climana Plano de atividades e orçamento do Conselho Municipal para 2016 Plano de atividades e orçamento da Assembleia Municipal para 2016 Uma equipe de funcionários do Conselho Municipal da cidade de Climana Liderada por Casimiro Pedro, vereador para a área da planificação e desenvolvimento autárquico Esteve a dias na cidade da Beira para participar na conferência de investidores Dos corredores de desenvolvimento da Beira e da Assembleia O encontro visava essencialmente a apresentar as oportunidades de investimento Nos projetos já ancora nos setores da agricultura e agronegócios Seguido por intervenções de instituições de relevância estratégica Indicando as oportunidades ou modalidades em que se possam sustentar Os interesses dos investidores nessas áreas e suas conexões com o ramo de infraestruturas A Conferência de Investidores dos Corredores da Beira e da Zambesa Segundo o ministro moçambicano Carlos Bisquita Deve ser uma oportunidade ímpar para captar o interesse de investidores Tendo atenção às diversas iniciativas de integração ambiente de estabilidade política e econômica Que o governo de Moçambique promova para o desenvolvimento do país Casimiro Pedro, vereador do Conselho Municipal de Climana Para a área da planificação e desenvolvimento autárquico Fez saber que a Zambesa e Climana em particular É rica em teras arraves, recursos minerais, marinhos, florestais e marítimos Para desenvolvimento de agronegócio, indústria e turismo Pelo que convidou aos empresários nacionais e estrangeiros A investirem nessas áreas de forma a contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país E criação de melhores condições da vida para a população Participaram da Conferência Internacional de Investidores Gestores de instituições financeiras de diversos países Operadores dos Corredores da Beira e da Zambesa Também governantes Operadores dos Corredores da Beira e da Zambesa